Um aumento que pode parecer pequeno, mas no fim do mês pesa no orçamento de qualquer motorista. Obviamente os novos números não agradou ninguém. Tá ruim a situação, tá fácil não. Você tá enchendo o tanque? Tô. Tá doendo o bolso? Tá. O aumento no preço da gasolina nas refinarias de 1,1% fez o valor subir de 2,20 para 2,22. Somando a outros tributos, não ficou difícil encontrar postos assim. Vazios, sem carros sendo abastecidos e com frentistas parados. Esse preço, ele é aumentado com álcool anido, que é compensado 27% dentro do combustível, dentro da gasolina. Aumenta assim 11%. O CIDPIS com fins aumenta mais 15%. A distribuidora cobra 10%. O ICMS, que é do Estado, acrescenta-se mais 29% e acrescenta-se o lucro do posto, que normalmente hoje tem em torno de 92, 95 centavos por litro de gasolina. Pra você saber se compensa abastecer com álcool ou com gasolina, é fácil. Você precisa dividir o preço do álcool pelo da gasolina. O resultado tem que dar menos de 70%. Por exemplo, nesse posto onde estamos, o preço do álcool está 2,96, da gasolina está 4,98. O resultado é 59,4. Compensa abastecer com álcool. E detalhe, uma lei municipal obriga que o resultado deste percentual tem que estar assim, exposto na bomba de combustível. O economista sugere que os motoristas abasteçam com pequenos valores, para forçar os postos a reduzir os preços dos combustíveis. Nós temos o poder de fazer as coisas abaixarem no Brasil. Agora, o difícil é que as pessoas não são unidas, né? Então não segue algumas orientações. Esse motorista que trabalha para um aplicativo já está fazendo isso. A gente coloca 10 reais de posto em posto, para uma hora vai abaixar, né? Nesse outro posto, os combustíveis estão um pouquinho mais barato. R$ 4,97 a gasolina e R$ 2,95 o álcool. Os motoristas estão fazendo um giro para encontrar o mais em conta. A gasolina não está compensando, não. Está muito cara. Você acha que compensa mesmo fazer esse giro para descobrir o mais barato e abastecer? É um pouquinho a mais que vale a pena. R$ 5,97 a gasolina e R$ 5,97 a gasolina e R$ 5,97 a gasolina.